E aí galera tô andando e nem água nem água de do código de erro agora quando eu tirar o jumper vai acontecer, né? Até agora tá de boa. Até agora tá tranquilo. Tem que se ligar aqui, aqui os ônibus vem, ó, se der bobeira é porrada. Eu tô com a viseira aberta galera, vai vir vento pra caramba pra vocês aí. O punho parece que deixou de ficar rápido. Bora meu véi, que aqui é complicado meu véi, que é complicado meu véi. Eu que o carro vai na frente, o cara não vê nada, não dá bobeira. É mãe, eu venho pro farol alto. Apareceu galera, ó. Andei, andei e apareceu. C28 aí, ó. Dá pra ver aí, ó. Tchau. Tchau.